salve comunidade beleza tô chegando com mais um vídeo para você em sejam todos bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal eu sou Tony na trilha morador da cidade de Ilhéus e sempre fazendo aí conteúdo para você tá curtindo aqui no nosso canal lembrando aí que se você gostar desse conteúdo já deixa aí o seu like nesse vídeo beleza você tá passando por aqui e ainda não é um inscrito se inscreva aí no canal também para fortalecer beleza é isso aí e interaja com a gente aí participe com a gente aí através dos comentários deixa aí o seu comentário sempre que possível estou respondendo tá bom posso não responder é de imediato mas assim que possível eu respondo a todos os comentários beleza é isso aí meus amigos no vídeo de hoje eu tô passando mais uma vez aqui em uma área de manguezal há uns dias atrás aí eu gravei um vídeo foi um vídeo bem rápido assim como vai ser esse daqui também é mostrando um pouco da da subida da maré na área de mangue eu não pude entrar no mangue daquela vez porque a maré tava subindo e é muito perigoso você ficar dentro do manguezal com a maré subindo porque escorregadio você pode cortar o pé e um caco de ostra então eu fiz um vídeozinho rápido só mostrando o avanço da maré a maré subindo beleza hoje naquela época eu fiz o vídeo lá na zona sul ali próximo ao rio cururu hoje eu estou aqui do outro lado da cidade estou na zona norte em uma área de mangue muito bem preservada estou aqui bem próximo ao rio almada que também se encontra com o oceano atlântico aqui no nosso litoral em são dois grandes rios e se encontra aqui com o oceano atlântico o nosso litoral de levos é o rio cachoeira e o rio almada juntamente aí também né com seus afluentes beleza então é isso como você pode ver na imagem aí um emaranhado grande de raízes a maré está seca essa área de manga aqui ó é você pode ver que o solo ele tem uma lama essa lama aí quando você pisa nela dependendo do local ela afunda aí até a altura mais ou menos do joelho então é muito difícil você se deslocar dentro da área de manga tá bom os catadores de caranguejo aí sofre bastante aí na pesca é se você tiver habilidade você pode caminhar em meio a essas raízes aí mas também é bastante perigoso porque escorrega muito e isso sem falar nos caco de ostra as ostras acabam criando né é nas raízes e quando a maré está baixa escorrega bastante aqui podemos ver ao lado da área de manguezal tá bom essa outra espécie aqui de caranguejo que é o gaiamum ele tem uma coloração azul tá bom ele não fica dentro da área do mangue na lama ele fica numa área mais próxima uma área seca acho também mora em um buraco aqui eu tive que deixar a câmera posicionada por alguns instantes para poder fazer esse fragante aí deles saindo do buraco aí mas são muito arisco e foi só isso que eu consegui gravar eles são muito esperto desculpa sou muito desconfiado qualquer movimento que você fazer que você faz eles acabam é assim tocando aqui agora nessa parte nós temos um pequeno ribeirão que vem de uma mata aqui próximo tá bom e ele acaba passando por dentro da área de manguezal e se encontrando com rio almada que tá mais ou menos 50 metros desse ponto olha só então e espetáculo da natureza né essa água que tá correndo aqui agora ela é uma água doce é uma água que vem de um ribeirão tá bom e acaba passando aqui ó a maré tá seca então ele cria esse esse desvio aqui nesse trajeto e chega até o rio quando a maré tá cheia tudo aqui fica inundado e ele desaparece e você só consegue visualizar ele nesse ponto aqui com a uma maré baixa beleza então é isso tive muita dificuldade para chegar até esse ponto porque escorrega muito muito caco de ostra essa noite também choveu ficou bastante escorregadio mas é para você aqui do canal eu fiz esse pequeno esforço aí eu também gosto muito de de estar em meio à natureza de fazer algumas caminhadas de me aventurar um pouco e junto com isso eu faço aquele registro aí maravilhoso para você acompanhar no canal olha só que emaranhado de raiz quando a maré sobe todas essas raízes aí ficam submersa e tem mais um detalhe em curioso é dentro da área de mangue não existe nenhuma outra espécie de árvore só ela tá bom então aqui os peixes vêm buscar abrigo os peixes vem se procriar né é uma área de preservação muito importante olha só que maravilha e lindo aqui nós temos outra espécie de caranguejo que é o chama maré ele tem uma boa bastante grande é que ele usa para se defender e ele também mora nesses buracos aí ele é bem pequeno ele tem mais ou menos um tamanho de um dedo ele é um caranguejo bem minúsculo então é isso foi é mais uma vez um vídeozinho rápido só para você se atualizar aí dessa área de manguezal muitos turistas não têm oportunidade de conhecer nem de ver a área de mangue então estou fazendo esse conteúdo aqui para você tá bom agradeço a todos que acompanhou esse conteúdo até aqui deixe o seu like forte abraço a todos e até a próxima valeu aqui está o caranguejo resultado da pescaria olha só quanto caranguejo lá na área de manguezal a gente não conseguiu ver ele porque quando a gente se aproxima ele acaba se entocando ele entra no buraco e aí só sai depois que ele se sente seguro aqui ao lado tem os gaiamum que eu falei ó ele tem uma coloração azul estão em conserva tá bom é preciso deixar ele aí alguns dias de conserva e aí ele acaba engordando e aí é feita moqueca valeu